Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Pega o trem Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade vir a felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente em nosso balão Vamos lá pessoal Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão